O que é que há? O que é que tá? Se passando com essa cabeça O que é que há? O que é que tá? Me faltando pra que eu te conheça melhor Pra que eu te receba sem choque Pra que eu te perceba no toque das mãos Em seu coração O que é que há? O que é que há? Tanto tempo você não procura meu ombro O que será? O que será? Que esse fogo não queima o que tem pra queimar Que a gente não ama o que tem pra se amar Que o sol tá se pondo E a gente não larga essa angústia do olhar Telefona, não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe, me acalma Em teus braços macios O que é que há? O que é que tá? Se passando com minha cabeça O que é que há? Telefona, não deixa que eu fuja Me ocupa os espaços vazios Me arranca dessa ansiedade Me acolhe, me acalma Em teus braços macios O que é que há? 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 Obrigado.